A Cometa Hyundai preparou uma oferta especial para você se tornar independente. No mês da independência, você vai adquirir o seu HB20, se livrar do ônibus, se livrar do coletivo e com certeza dirigir este veículo que foi eleito o carro do ano de 2013 pela revista AutoSport. A Cometa Hyundai facilita para você, ela aumentou o seu estoque para garantir o veículo a pronta entrega para você, cliente, que adquirir o seu HB20. Um carro completo com todos os opcionais para você ligado no Shop TV, poder aproveitar e durante todo o mês da independência adquirir o seu HB20 com as menores taxas do mercado, à vista aquele pressão especial. E claro, através do consórcio ou do financiamento, são vantagens que a Cometa Hyundai oferece para você. Cometa Hyundai, Avenida Marechal Rondon no centro. O telefone, você liga e obtém melhores informações, 3421-2000. Cometa Hyundai oferece para você o HB20. Este carro que oferece, olha só, nada mais nada menos que 5 anos de garantia, livre de quilometragem. Olha só, um carro completo e com a melhor garantia do mercado. 5 anos de garantia, livre de quilometragem. Venha para a Cometa Hyundai e adquira já o seu HB20.